Trabalhar com a B-Wide foi para mim uma mais-valia, foi muito importante. Desde o início fui uma empresa que transmiti confiança para o meu projeto, portanto, na altura lembro-me de reunir com o António, o António transmitia tudo o que a B-Wide fazia, o portfólio da B-Wide anterior, desenvolvendo alguns sites e fiquei satisfeito com o trabalho realizado com outras empresas e a partir daí aceitei o desafio e trabalhei-os a nível do meu site e da minha empresa porque transmitiram-me essa confiança. Eu espero que a Madeira EcoWallet vá até a nível internacional, é esse o meu objetivo, eu sempre, em tudo o que coloquei na minha vida, coloquei patamares altos, portanto, existe um velho mercado popular que é atira para as estrelas, acho que é isso sempre não sou eu, portanto, é isso, temos que elevar as expectativas e a partir daí esforçar-se e lutar para isso. Por isso que eu digo que a Madeira EcoWallet será internacional. Para mim e como para mim e para todos, neste momento o online é o que vem, portanto, devido a esta situação. Infelizmente não conseguimos o contacto pessoal como desejaria-nos e o online é a nossa alternativa, portanto, a nossa salvaguarda. E espero que traga bons frutos em breve porque precisamos, precisamos do online, precisamos desta situação para poder fazer um volto fácil a tudo o que se passou nesses últimos três meses. E acredito que o online é a imagem de marca, portanto, é a tua montra, é aquilo que tu vais fazer, é aquilo que tu fazes e aquilo que as pessoas conseguem ter conhecimento sem ter o contacto pessoal a nível do teu trabalho. Ok, Madeira EcoWallet é uma empresa da nação turística aqui na região, portanto, criada recentemente. O objetivo é trazer aos clientes um serviço mais personalizado, portanto, não grandes massas, trabalhar com massas mais à base de famílias. Trazer um serviço de exclusividade e de segurança acima de tudo, portanto, respeitando todos os colegas que existem aí no mercado, acho que consigo dar isso ao cliente e o cliente sair satisfeito com o conhecimento da região. E em termos de produto, portanto, trabalho tudo um pouco o que a concorrência trabalha, portanto, tours a nível de cruzeiros, dia inteiro, meios dias e até tours privados. Tours privados eu adapto-me completamente ao cliente. Tenho um serviço que é diferenciador aqui na região, que é trabalhar 24 horas para um cliente. Portanto, o cliente paga esse serviço e eu estou exclusivamente disponível para o cliente, portanto, vamos supor que o cliente quer ver o nascer do sol no pico ruivo e depois quer acabar com um sunset, portanto, no jardim do mar, no colo do mar. Eu estou completamente ao serviço do cliente 24 horas, portanto, acho que é um serviço inovador e diferenciador aqui no mercado que, para mim, será uma mais valente. Acho que é importante apresar pela diferença hoje em dia e não fazer mais no mesmo. E a exclusividade acho que é um ponto a favor e é por isso que trago ao mercado esses novos serviços que são diferenciadores e que podem fazer a diferença porque existem clientes que não gostam de grandes massas, preferem, se calhar, pagar um pouco mais, mas têm um serviço exclusivo, muito bem que andam à sua medida, preferem estar mais tranquilos, não andar com grandes massas e acho que é diferenciador neste momento aqui na região. Eu acho que estas parcerias são o elo mais importante nesta fase e mesmo até no futuro, portanto, o online tornou-se cada vez mais importante, é um serviço que vende, o cliente começa o produto, compra e, em traspas, não precisa de se chatear com mais nada, portanto, acho que é muito importante e a B-wide realiza um trabalho fantástico, como eu disse, estivemos sempre em sintonia, falámos sobre os meus objetivos, eles apresentaram ideias, eu dei as minhas ideias e foi um complemento fantástico nesse âmbito e é nesta forma através de parcerias que as pessoas conseguem alavancar e alcançar os seus objetivos mais facilmente. Eu decidi avançar porque era a única alternativa, portanto, se tu queres almejar voos cada vez mais altos, não fazia sentido parar, portanto, percebo que havia gente que teve que parar, que tinha que parar, mas não, eu decidi avançar porque é só dessa forma que conseguimos os nossos objetivos e avançar. Eu tive mais tempo nesta fase, por exemplo, para pensar sobre, portanto, e ao pensar sobre, consegui adaptar as minhas ideias ao mercado e trazer um produto diferenciador e acho que valeu a pena avançar e acho que está tudo bem realizado e é o mais importante. E agora só falta mesmo o turismo voltar aqui à região, que é esse o objetivo e apresentar o produto.